Olá, aqui é a Andressa e você está no Baú Literário. E o vídeo de hoje é o último Book Hall de 2020, que na verdade tá atrasado. Que são todos os livros novos que chegaram em novembro e dezembro de 2020. Em novembro a gente sabe que teve a famigerada o quê? Black Friday, né? Eu aproveitei essa Black Friday pra comprar alguns livros que já estavam na minha lista de desejos. O primeiro deles foi, na verdade, no Esquenta Black Friday da Amazon, O Príncipe Drácula, Rastro de Sangue, da Carrie Manicalsco. Esse livro aqui é muito bonito, a capa dele é maravilhosa. É capa dura, da Dark Side. Ele é bem patacãozinho. Ele é o segundo dessa série, eu já li o primeiro e gostei muito. Esse livro nunca saía por menos de R$55,00. Até que nesse Esquenta Black Friday ele saiu por R$29,90. Essa edição tá primorosa, como todas do Dark Side. Quero muito tentar pegar ele agora em 2021 pra ler. Outro que eu peguei na promoção também foi Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, da Cassandra Clare e do Wesley Shul. É o primeiro das Maldições Ancestrais. E esse livro aqui tá bem bonito. Essa capa é metalizada. Eu paguei R$14,00 nele. Ele também tava no Esquenta Black Friday. E depois que eu comprei esse livro, foi que teve todo aquele rolo com a galera record, que esse livro também tá envolvido, né? Parece que a tradução dele não tá tão bem feita assim. Mas, como vocês sabem, eu estou junto com o Antônio Henrique, do Aquariano Leitor, fazendo um projeto pra ler todos os livros dessa mulher, desse mundo aqui. Então, em algum momento, ele faria parte dessa leitura, eu teria que lê-lo. Depois eu acabei trocando o livro no Scooby, que foi As Perfeccionistas, da Sarah Shepard. Essa é a mesma autora de PLL, Pretty Little Liars, da qual eu tenho todos os livros aqui. E só falta um pra eu ler. Já conheço a escrita dela. Essa daqui é só uma duologia, então nada de séries gigantes mais. Essa daqui são só dois. Veio com um cartãozinho muito bonitinho, de agradecimento pela troca e tudo mais. Eu já assisti a série, a primeira temporada, e única, já que ela flopou e foi cancelada. E essa Black Friday me trouxe uma das melhores aquisições do ano, que foi It, a coisa, do Stephen King. Eu tô namorando esse livro aqui há muitos anos, porém, o preço dele é muito caro. E eu paguei R$30,00 nele. Ele tava R$40,00, aí eu consigo cupom de desconto de R$10,00. E aí, nem acredito que eu paguei nesse tijolo R$30,00, gente. E aí, como o Natal tava chegando, mas a Black Friday tava ali, eu já chorei, eu já dei uma chorada nos meus pais e na minha irmã, pra eles aproveitarem a Black Friday e já me darem os meus livros de Natal. Como eu já falei pra vocês que eu tô num projeto de ler todos os livros do Shadowhunters, como eu só tinha o primeiro aqui comigo, eu aproveitei pra pedir mais livros dessa autora, já que não são tão baratos assim. São muitos. E aí, eles me deram Cidade das Cinzas, que é a minha leitura atual. Eu fiquei em dúvida entre comprar o box de Instrumentos Mortais ou esses livros separados assim com essa capa. O que acontece? O box tem aquelas lombadas que formam uma imagem, né? Só que só eu teria isso em Instrumentos Mortais e todos os outros livros ficariam com lombadas diferentes. Então, o mais padronizado que eu achei foi essas lombadas aqui, pra toda a série. Então, eu fiquei com essa daqui mesmo. E aí, eles me deram Cidade de Vidro, que é bem grossinho, né? Bem pesado. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro, porque muitos fãs de Cassandra Clare falam que esse é um dos melhores de Instrumentos Mortais. E aí, como a ordem de leitura que o Aquariano e eu vamos seguir é um pouco diferente, né? A gente vai ler os três primeiros de Instrumentos Mortais, depois os três de Peças Infernais, e os três últimos de Instrumentos Mortais. Então, eu aproveitei e pedi a trilogia de Peças Infernais também, de presente, né? Então, eles me deram Anjo Mecânico. É cinza aqui. Todo mundo fala bem dessa série. Eu acho que eu não vi uma pessoa falar mal dessa trilogia. Mesmo quem não gostou de Instrumentos Mortais, gostou de Peças Infernais. Dizem que é um dos melhores triângulos amorosos já escrito. Príncipe Mecânico. Todos nessas capas assim, tá, gente? Porque é pelo mesmo motivo. Pelas lombadas ficarem mais padronizadas. Esse daqui já é verde aqui. E sim, eu sei que Galera Record padroniza zero as lombadas, né? Porque olha o tamanzinho desse título e olha o tamanhozão desse, né? Mas enfim, o meu Peças Infernais, pelo menos, veio padronizadinho, bonitinho. E por último, Princesa Mecânica, que é um dos que eu mais tenho vontade de ler, porque é aqui que o povo fala, que faz até chorar. Esse daqui é rosa por dentro. E o último que eles me deram de presente não tem nada a ver com Cassandra Clare. Musa dos Pesadelos, da Leni Taylor, que é o segundo e último livro da duologia do Estranho Sonhador. Que eu já li ano passado e gostei bastante. Esse livro aqui, ele saiu como pré-venda. Ele nem tinha sido lançado ainda. A pré-venda dele foi lançada durante a Black Friday. E já saiu com desconto. Esse livro aqui tava R$24,00. Pra uma pré-venda de um livro que eu queria muito, que não é pequenininho, eu achei bem legal o preço. Minha mãe tá lendo o livro agora. Venho com um marcador. A capa tá linda. Tô louca pra ler esse livro. Eu acho que assim que eu acabar o que eu tô lendo agora, eu já venho pra esse aqui também, assim que minha mãe acabar. E aí, por último, a última aquisição do ano foi a melhor, com certeza, em custo-benefício. A Incendiária, do Stephen King. Esse livro tá maravilhoso. Ele é da coleção do Biblioteca Stephen King. Capa dura. Esse ursinho aqui, ele tem um alto relevo e ele tem textura. No meio do livro tem umas páginas que parece que estão sendo queimadas, assim. Tá bem legal o livro. E eu paguei 89 centavos nesse livro aqui. Sim, acredite, eu paguei 89 centavos. Eu participo de um aplicativo chamado Missins. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês se interessarem. Onde eu respondo algumas pesquisas sobre assuntos diversos, sobre qualquer coisa. E essas pesquisas vão me gerando pontos. No final, eu posso trocar esses pontos por alguns prêmios. Um desses prêmios lá, pra eu escolher, é um vale de 50 reais na submarina ou na americana. Já vou avisando que demora, tá? Porque não é todo dia que tem pesquisa. E às vezes as pesquisas valem 5 pontos e você precisa de 5 mil pra trocar por 50 reais. Eu acho que já que eu tenho tempo pra responder uma pesquisa rápida. E isso vai me dar um livro que seja só no final. Eu acho que tá valendo a pena, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse book haul. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui embaixo no canal. Conta pra mim quais foram suas últimas aquisições de 2020. E se você já leu alguma dessas, mas me conta sem spoiler, tá? Feliz 2021 pra todos vocês, um pouco atrasada. Se você se interessou por qualquer um desses livros, eu vou deixar um link direto pra Amazon. Se você comprar por esse link, você ajuda muito aqui o canal com uma pequena comissão. Também não se esquece de passar nas redes sociais, principalmente no Instagram do Baú. Que é por lá que eu sempre falo que eu tô lendo os filmes e a série que eu tô assistindo. E bato um papo em tempo real com vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!